Incêndio atinge fábrica de calçados na Vila Nossa Senhora das Graças. A gente aciona então o Fernando Lima, que fala ao vivo direto de Franca e traz as informações pra gente desse caso. Fernando, boa noite pra você. Oi Alice, boa noite pra você também, pra você que tá em casa acompanhando a gente. Olha, eu apurei agora há pouco que as chamas já foram controladas, mas os bombeiros optaram por permanecerem ali no local, isto porque eles estão aí com receio que estas chamas voltem. Isto porque, pessoal, pra vocês entenderem, ali existe muita matéria-prima de produção de calçados e também muitos materiais inflamáveis. Isso então é a receita pra que as chamas voltem. Então, embora esteja até mesmo chovendo aqui em Franca agora, os bombeiros optaram por ficar lá no local mais um pouco, mesmo com as chamas controladas, pra que o local não corra aí o risco de novamente ter estas chamas iniciadas. O incêndio foi na tarde de hoje na Vila Nossa Senhora das Graças, que fica na zona norte daqui de Franca. Funcionários do espaço disseram que as chamas começaram no depósito. Eles ainda tentaram conter estas chamas até a chegada dos bombeiros, mas por conta de toda essa equação que nós relatamos aqui pra vocês, o fogo se alastrou muito rápido e de uma forma muito intensa. Então, eles não conseguiram conter as chamas, os bombeiros chegaram no local, tiveram muito trabalho pra apagar o incêndio, mas, felizmente, todo mundo, todos os funcionários, foram retirados a tempo lá do local e ninguém ficou ferido. Isso, claro, é sempre o mais importante. A perícia também foi acionada, ela deve comparecer lá no local, porque o objetivo agora é entender o que iniciou estas chamas. Os funcionários contaram que esse incêndio teve início em um depósito, mas agora, Alice, a perícia vai poder falar aí com toda certeza, com mais clareza, o que pode, então, ter iniciado esse incêndio. Felizmente, ninguém ficou ferido. Isso, claro, é sempre o mais importante, né, Alice? Eu volto com você. Com certeza, Fernando. O prejuízo a gente corre atrás depois, né? Obrigada pelas suas informações. Boa noite pra você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.